Olá, YouTubetes! A resenha de hoje é sobre os produtos da ProArt, que eu ganhei na Beauty Fair 2023. Pessoal, eu me apaixonei pelos produtos. Olha essas escovas, tá vendo? Ela tem essas pontas protegidas para todos os tipos de cabelo. Tem uma arte mais linda que a outra, tá? E o mais legal, ela reduz o friso e desembaraça com facilidade. O meu cabelo, ele embaraça demais. Ele é muito fininho, o da Gabi também, e ele acaba embaraçando muito. E ela desembaraça sem machucar e reduz o friso, né? Então, são dois recebidos que eu amei. Fica uma no meu quarto, outra no quarto da minha mãe. E o mais legal também, pessoal, Minha mãe tinha pedido para eu comprar fitinhas de cabelo. No dia, eu fui para a Beauty. Foi aquela correria atrás de kits para vocês. E acabei esquecendo. E no pré-kit que eu ganhei da ProArt, além das escovas, também veio as fitinhas de cabelo que eu vou mostrar para vocês. Ó, tem azul e laranja, tá? Nós ganhamos essa embalagem vinha com seis. E o mais legal, não quebra os fios, é sem metal, é de poliéster, tá? E prende o cabelo com firmeza. Vou até mostrar para vocês. Ele prende super bem. E vinha seis unidades. Eu amei. Nós ganhamos dois kits, né? Então, para você que vai na academia e gosta de prender o cabelo, pode ficar despreocupado que não vai ficar soltando. E tinha também essas fitinhas, né? Esses elastiquinhos da cor preta. Tem dois milímetros cada elastiquinho. Que esse aqui é ideal para a gente fazer penteados, né? Ideal para cabelos mais fininhos também. Para aqueles que gostam de fazer, sabe aqueles penteados assim, ó? Você prende com uma. E aí, você faz assim. E abre um pouquinho. Aí, vem com outro aqui. Eu não sou muito boa em penteado, não. Mas vocês, acho que vão saber fazer melhor do que eu. E faz aquele assim. Na festa junina, você pode usar, né? Que eu vi várias crianças usando. Também como penteado, deixar ele mais fofinho assim. E aí, você vai fazendo vários tipos de penteados. E esse aqui também não quebra o cabelo. O material dele, né? Não quebra. Que é muito importante. Eu já usei tanta fitinha. Essas mais fininhas para fazer penteado, finalização. E sempre quebrava, né? O cabelo. E essa dá para o arte. Elas não quebram. Então, esses foram os meus recebidos. Mostrar novamente para vocês, tá? Elástico de cabelo, né? Sem metal. Prende com firmeza. Não quebra os fios de poliéster. Veio seis na embalagem. Esse daqui vem 36 desses aqui. De dois milímetros. Dá cor preta, né? Ideal para cabelos finos. Perfeito para pequenas mechas. E assim vai. E não quebra os fios, que é muito importante. E também as escovas. Que eu amei. Que desembarassa super fácil. Super rápido. Tira um pouco desse friso, né? E também é para todos os tipos de cabelo. Espero aí que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu espero em 2024 agora ir na Beauty Fair e trazer mais novidades da ProArte para vocês. Um grande beijo e até a próxima. E coloca aí nos comentários para mim. Você já usou os produtos da ProArte? Segue o Instagram deles, tá bom? Beijo.